A partir do final do mês, todas as operações de implante de silicone serão cadastradas no Brasil. Os detalhes de cada cirurgia serão acessados via internet por médicos e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A cirurgia de implante não é regulamentada pela Anvisa, que apenas registra as próteses que são utilizadas. Os procedimentos e a recuperação dos pacientes são de responsabilidade dos médicos, sujeitos a penalidades dos Conselhos de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No mês que vem, o controle passa a ser mais rígido. O material utilizado, com o número de série, os detalhes das cirurgias e dos pacientes, serão cadastrados e ficarão disponíveis em um banco de dados acessado pelos profissionais da área. A mudança se deve à descoberta de próteses mamárias produzidas com silicone industrial, que podem apresentar rupturas e vazamentos. Os implantes foram fabricados na França e na Holanda. A estimativa é que apenas no Brasil, 20 mil mulheres precisem trocar as próteses. É um número pequeno se comparado ao universo de brasileiras que usam implantes de silicone, mais de um milhão e meio. As cirurgias no país crescem em média 10% ao ano. Foram 92 mil em 2009, 100 mil em 2010 e 110 mil no ano passado. O Ministério da Saúde financia operações de prótese mamária em casos de restauração após tratamentos de câncer. O SUS realizou 1.800 cirurgias no ano passado. São dois fabricantes no Brasil e mais de 20 empresas importadoras de próteses. Por isso, a Anvisa quer exigir testes de qualidade certificados pelo Inmetro para todos os lotes vendidos no país. As novas regras de controle das operações de próteses mamárias serão divulgadas amanhã pela agência. O estudo do IBGE mostra como a administração da saúde pública no Brasil ainda está a anos-luz da ideal. Ele revela que entre 2007 e 2009, as famílias do país gastaram um terço a mais do que o governo com despesas relacionadas a questões médicas. Essa diferença entre os gastos públicos e os particulares foi levantada em uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre 2007 e 2009. Segundo o IBGE, nesse período, os gastos do governo federal, dos estados e municípios com bens e serviços de saúde foram de 645 reais por pessoa. Já as despesas das famílias no mesmo período foram de 835 reais por pessoa, superando os gastos públicos em 30%. O levantamento mostra que de cada 100 reais gastos pelos brasileiros, 38 vão para remédios, aparelhos, instrumentos médicos e outros bens. 52 reais vão para serviços e cerca de 9 reais pagam mensalidades dos planos de saúde. Em 2009, as famílias do país gastaram 56 bilhões e 100 milhões de reais apenas com medicamentos. Já o investimento público para a distribuição gratuita de remédios foi de 6 bilhões e 300 milhões de reais, valor que não inclui os medicamentos aplicados em pacientes atendidos em postos e hospitais. Fechando as contas de 2009, as famílias responderam por 56,5% das despesas totais com saúde do país. E o governo com 44,5%. Números melhores do que os registrados no início da pesquisa, mas muito distantes dos anotados em países como Alemanha, França e Bélgica, onde o setor público responde por mais de 70% dos gastos com a saúde da população. Essa é uma pedra no sapato, né? Quem paga a conta da saúde? Essa é uma tremenda pedra no sapato. Esse é um tema no Brasil que ele avançou de maneira importante com o SUS, etc. Mas esse é um tema que ele tem N dimensões que são muito complicadas. Uma é que esse setor é sistematicamente subfinanciado. O que o Brasil gasta com saúde é uma fração, em particular o governo, o Estado, é uma fração do que qualquer país de renda média no mundo gasta. Assim, nós estamos falando de uma proporção de 1 para 3. O segundo é que ele é muito assimétrico. E esses números que a gente está vendo aqui, ele é um número médio. Mas, no fundo, o peso que tem a compra, em particular, de remédio para a população baixa, é totalmente desproporcional. Além de tudo, o gasto que essa população mais de baixa renda tem com remédio, ele tem 17%, 18% em média de imposto. Quer dizer, é uma distorção tão absurda. Nós estamos falando de um tema central para o desenvolvimento do país, onde a gente tem um conjunto importante de atores atuando, inclusive o Fio Cruz, Ministério da Saúde, que coordena toda essa área. Mas ainda a gente está tão longe de números mais ou menos apresentáveis que, como você falou, isso é uma pedra no sapato do Brasil. Talvez, junto com a educação, sejam os dois piores problemas que a gente tem acumulados no país. É, eu acho que é. Eu concordo realmente com isso. E eu acho que a grande questão, também tem, não é só recursos, há também o problema de gestores, é muito mal gerido esses recursos. A grande questão, e a gente não consegue resolver esse problema, essa é uma discussão que entra na campanha eleitoral, é indispensável, não há candidato que não fale sobre isso, especialmente nas eleições presidenciais, e depois isso acaba. Isso esquece, inclusive agora, a discussão da emenda constitucional para ampliar os recursos para a saúde. Havia, inclusive, um grande acordo entre os partidos, o que é raro, quase que uma unanimidade no Senado. O governo federal vetou tal. Porque dizendo que não tinha recurso, ia ser um gasto carimbado para a saúde. Então, é um problema que nós não conseguimos resolver. O que a gente faz? Desvia para o plano de saúde, que engana a população. O plano de saúde que você paga 30, 40, 50 reais por mês, ele não vai ser atendido e não se resolve o problema. Quer dizer, ou a gente tem uma grande cruzada, um grande empenho nacional para resolver, dos grandes hospitais públicos, ao menos nas capitais, que consigam ser exemplos para cidades médias, para cidades menores, a gente não consegue avançar, é inacreditável. Parece que, no fundo, não é um problema para todo mundo. Porque se fosse... Ah, não deve ser mesmo, né, Vila? Porque se fosse, é igual a história do analfabetismo. Se fosse um problema central para o país, para a sua elite, nós não teríamos cerca de 30 milhões de analfabetos no país. Então, não há aquele impacto, aquela dor de falar, vamos resolver. A gente só tem medidas paliativas. Baratei o remédio, tiro o imposto aqui, cria um hospital modelo acolar, mas não resolve o problema. É porque a água aqui não está subindo na perna de todo mundo. Mas eu queria só, Vila, colocar um ponto no que você comentou. Eu acho que o plano de saúde, o mercado para as faixas médias da população, vai ser a solução mais viável no médio prazo. E concentrar os poucos recursos públicos nas classes médias e baixas. Classe médias baixas e baixas. Quem viver, verá. É. A seguir, reforma ministerial começa na semana que vem. E mais, comandante que gritou com o capitão do navio naufragado, é o novo herói italiano.